Hello, hello! Vamos lá para a correção do nosso homework no Activity Book, ok? Ah, fizeram aquele desenho do keyhole do buraco da fechadura? Que ótimo! Na próxima aula do Zoom a gente vai mostrar e vai fazer a atividade, ok? Então, agora todo mundo pegando o Activity Book e a gente vai fazer a nossa number two, a atividade dos stickers, depois a teacher vai corrigir esse aqui que já era para vocês terem feito, ok? Então, para essa atividade, vocês sabem que lá atrás do livro a gente tem os nossos stickers. O que a gente vai usar hoje é esse da unidade FOR, que é esse sobre rooms. Então, esse aqui a gente já usou, então já deve estar cortadinho aqui. Então, vocês vão cortar bem direitinho aqui embaixo para não perder esses aqui, que esses aqui a gente usa em todas as unidades. Vão cortar aqui com a tesoura, com muito cuidado, e aqui também, tá? Vão retirar essa parte, e aí a gente vai lá para a nossa page 39, ok? Cortaram já? Quem não cortou, pausa o vídeo para cortar bem direitinho para dar tempo, ok? Pausa o vídeo e aí quando cortar e estiver pronto, volta o vídeo, dá play de novo. Então, vamos lá, a gente agora vai escutar, como a gente sempre faz, né? A gente vai escutar o áudio e vamos colar os stickers na ordem correta, alright? Vamos ver which sticker is the number one? What is it? What room is it? Vamos ver? Activity book, unit 4, page 39, 2, listen and stick, 1, this is the balcony, which one is it? This one, very good! Então, vocês vão tirar this one e vão colar no number one, ok? Colaram? Posso passar para o number two? Então, vamos lá, number two. Two. This is my bedroom. This is my bedroom. Which one is it? This one, very good! Bedroom! Então, esse vocês vão colar na number two, ok? Bedroom. Colaram? Vou passar para o number three, ok? Então, vamos lá. Three. This is the bathroom. This is the bathroom. Which one is it? This one, very good! This one is number three, right here. Bottom? All right, now, number four. Four. This is the living room. This is the living room. Which one is it? This one, very good! So, this one is the living room. So, this one, you're going to glue, stick, over here. Number four. This one, very good! Can I turn it over here? Number five? Okay. Five. This is the hole. This is the hole. Which one is the hole? This one! This one! you're gonna put a number five, over here. E o último, que todo mundo já sabe qual é, mas a Tietchan vai botar o áudio. Vamos lá. Six. This is the dining room. This is the dining room. É o último que sobrou. This one. Então, this one is the number six. Right over here. Ok? Conseguiram? Gostaram da atividade? Very nice. Então, vamos corrigir a number three, que era pra vocês circularem a palavra correta de acordo com a imagem que estão aqui, as imagens que estão aqui. Então, a number one já tá feita, que é a kitchen. What is number two? What is it? Is it the hall or living room? Living room. Very good. Então, a gente vai circle, living room. Number three. Is this a bedroom or a balcony? Bedroom. Very good. Circle, bedroom. Number four. is this the kitchen or the bathroom? Bathroom. Very good. Bathroom. Number five. Is this the hall or the garden? The garden. Very good. Circle, the garden. Yeah, number six. is this a balcony or a dining room? Dining room. Very good. This is the dining room. All right. Lá na página 88, era pra vocês só contornarem as palavrinhas, né? Que a gente aprendeu e fazer o check, que nem a gente sempre faz. Ok? Por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Big kiss. Bye, bye. Bye.